No vídeo de hoje, você vai saber tudo sobre qual é a altura mínima para ser vigilante na segurança privada. E eu vou te dar algumas dicas para resolver todos os problemas que você possa ter em relação a isso. Então é muito importante que você assista todo o vídeo para que tudo faça sentido. Vamos lá? Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP. O maior canal de segurança privada do mundo. E hoje nós vamos falar sobre esse tema. Qual é a altura mínima para ser um vigilante? Muitos profissionais têm dúvidas em relação a isso. E nós vamos mostrar aqui para você que até um projeto de lei já foi criado para combater esse preconceito sobre a altura do profissional de segurança privada. Mas antes eu quero convidar, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora. Agora verifica aqui, se você não é inscrito, já marca o sininho para você não perder nenhuma notificação de quando nós tivermos vídeos novos aqui no canal. Toda terça e quinta-feira, às 17 horas, eu posto vídeo aqui no canal. Então, se você é vigilante, gosta da área de segurança privada, né? Se você é porteiro, se você é controlador de acesso, fiscal de loja, profissional de segurança pública ou privada, clica aqui, se inscreva agora para você fazer parte desse canal aqui. No passado, as empresas de segurança privada costumavam exigir que os candidatos a vigilante tivessem uma altura mínima específica para serem contratados. No entanto, tramitou no Senado e na Câmara dos Deputados um projeto de lei para proibir que as empresas fizessem essa exigência por ser discriminatória. Olha só que bacana, uma notícia relevante como essa, eu tenho certeza que você nem sabia disso. E são assuntos assim que eu vou atrás para manter você muito bem informado sobre a área de segurança privada. Então, já verifica aqui, ó, se você é inscrito no nosso canal. Se você não é, se inscreva, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E já deixa o seu like aí para dar aquela motivação para a gente continuar trazendo material importante aqui para você. Muitas empresas exigiam que o profissional vigilante tivesse ali uma altura no mínimo de 1,70m para homens e 1,60m para mulheres. Quem é antigão aí vai lembrar que antigamente era normal que muitos anúncios de emprego constasse ali uma exigência de que a pessoa tivesse boa aparência, coisa que é inimaginável para o dia de hoje. Essa exigência é considerada discriminatória por muitos, pois limitam a contratação de pessoas que não atendem a esses critérios, mesmo que estivessem aptas para exercer aquele trabalho. O projeto de lei 94 de 2014 prevê a multa para empresas que fizessem essa exigência de altura mínima para ser vigilante, que poderia variar de 6 a 30 mil reais. Em 2016, esse projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara e também na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Estava tudo pronto para ser aprovado e entrar em vigor, porém, a vida do vigilante não é fácil. Em 21 de 12 de 2018, o projeto foi arquivado e não se falou mais nisso. Mesmo assim, isso serviu para expor essa discriminação por parte das empresas que não se atreveram mais a fazer tal exigência. Bem, a gente está aqui no site do Senado, onde tem o projeto de lei da Câmara dos Deputados, onde foi aprovado aqui, 13 sim, 2 não votaram para que esse projeto fosse levado para votação e ser aprovado ou não, porém, infelizmente, ele foi arquivado. Arquivado ao final da legislatura, artigo 332. Então, não foi votado e não foi aprovado, mas tramitou, rolou discussão. A CCJ, também no Senado, discutiram bastante sobre esse assunto e por isso que hoje você não vê mais nenhum tipo de anúncio de emprego exigindo boa aparência, altura mínima, porque isso é considerado uma discriminação. Mesmo assim, mesmo que o projeto não foi aprovado, isso aí gerou muita discussão e mostrou que muitos profissionais, mesmo estando qualificados para poderem fazer aquele trabalho, discriminadamente, eles não eram aprovados no processo de seleção. Por isso que muitas empresas não fazem mais esse tipo de exigência, pelo menos explicitamente. Mas isso não é motivo também de você ficar preocupado. Eu já trabalhei com vários profissionais de baixa estatura. Um dos melhores profissionais que eu já trabalhei, ele tem baixa estatura. Isso não quer dizer muita coisa não, tá? Não é isso que vai fazer chamar a atenção da empresa no primeiro momento e logo, logo você vai ver por que eu vou te mostrar. Bem, vamos para o segundo site aqui, que também é do Senado, o Senado Notícias. Projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais elimina a exigência de altura mínima para vigilante. Pessoal, você está vendo o assunto vigilante? Tendo destaque aqui no Senado Federal. Isso aqui, infelizmente, em 2016 deveria ser recente também, chamar tanta atenção aqui. Então, tramitou, foi bem discutido, até uma multa foi gerada para isso, de 6 a 30 mil reais, uma multa bem salgada para as empresas que fizessem esse tipo de exigência. Ou seja, não tem a lei para isso, mas nós temos a lei do trabalho. Então, um trabalhador que se sentir prejudicado por isso, ele está no hábito para trabalhar e a empresa fizer esse tipo de exigência, ainda assim ela pode responder por isso. Mesmo que não tenha uma lei específica para isso, por isso as empresas não arriscam fazer esse tipo de discriminação. É importante destacar que qualquer tipo de discriminação relacionado a características físicas é ilegal e pode gerar processos na justiça. As empresas de segurança devem respeitar a individualidade de cada profissional e avaliar as suas competências e habilidades para exercer a função de vigilante. Por isso, se você tem um sonho de atuar como vigilante, não deixe que a sua estatura seja um obstáculo. Foque em se preparar para a profissão, adquirindo conhecimentos e habilidades que os seus concorrentes não têm. E esteja sempre atento às oportunidades de trabalho que surgem no mercado. Além disso, é importante se manter atualizado sobre as normas e as regulamentações que regem a segurança privada no Brasil para exercer a sua profissão com ética e responsabilidade. Por isso que buscamos fazer desse canal um canal de conhecimento para você na área de segurança privada, para manter você sempre atualizado sobre o serviço de segurança no Brasil. A altura não deve ser uma preocupação. É normal o candidato procurar culpados caso ele não consiga uma vaga. Eu mesmo, como eu disse, já trabalhei com vários profissionais de baixa estatura, muito bom naquilo que eles faziam e nunca deixaram de trabalhar por ter uma baixa estatura. Pelo contrário, eles saiam de uma empresa para entrar em outra, sendo promovido, ganhando muito mais, porque as empresas foram atrás desses profissionais devido ao seu preparo profissional e o seu compromisso que chama a atenção das empresas, que é muito raro hoje em dia. Se você quer ser um vigilante, você tem que entender que o que vai chegar primeiro na empresa é o seu currículo. Por isso, você precisa focar em ter o melhor currículo. A empresa não sabe nada sobre você. É o seu currículo que vai chamar a atenção dela. Ela vai olhar o seu currículo e se o currículo chamou a atenção dela, ela vai te chamar para uma entrevista. E aí ela vai ver se você é alto ou se você é baixo. Não vai ser a sua altura que vai chamar a atenção da empresa, fazendo você ser contratado ou sendo dispensado. O primeiro que vai chamar a atenção é o seu currículo. E você precisa focar em preparar o melhor currículo com especializações em segurança privada que o seu concorrente não tem. Fazendo isso, você vai despertar o interesse da empresa em te chamar para uma entrevista de emprego. Chegando na entrevista, o entrevistador fará várias perguntas sobre aqueles cursos que você fez. E se você fez bons cursos, você estará preparado para responder todas as perguntas. Porque consequentemente, esse conhecimento adquirido vai fazer com que você se saia bem na entrevista. Por você ter uma boa bagagem de conteúdo adquirido com esses cursos. Isso vai te dar segurança para responder qualquer pergunta. E com certeza o entrevistador nem vai lembrar se você é baixo ou se você é alto. O seu conhecimento chamou a atenção do entrevistador. Lembre-se disso e nunca se esqueça. O seu currículo é o que chega primeiro na empresa. E só vão saber a sua altura quando você chegar lá. E se você quer ter um currículo que chame a atenção das empresas de segurança, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero convidar você para você entrar no IESH. Esse link que está aparecendo aqui, o link também está na descrição. Mas esse aqui é o endereço. Nós temos os melhores cursos que vão causar em você uma verdadeira transformação profissional. Não só no seu currículo, mas você vai se sentir mais seguro para poder falar sobre segurança privada. Mais seguro sobre suas atitudes. São cursos baratos que você pode fazer online estudando no seu computador, tablet, celular. A hora que for melhor para você. Então não deixe de entrar nesse link aqui. Ou simplesmente clicar no link que está na descrição e vir estudar com a gente agora mesmo. Lembre-se, a baixa estatura não deve ser visto como uma limitação para o desempenho da profissão vigilante. Com habilidades e atitudes certas, você pode ser um profissional de sucesso na área de segurança privada. Agora nós temos uma super novidade. Você que é inscrito aqui no nosso canal, precisa fazer curso de vigilante, reciclagem, vários outros tipos de serviços. Nós temos empresas parceiras que são amigas aqui do canal Vigilante QAP. E se você entrar em contato, falar que você é do canal Vigilante QAP, você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. Então entre lá no link que está na descrição das empresas parceiras. Tem vários serviços que podem te ajudar e você vai ganhar esse desconto. Se você também é um prestador de serviço, tem alguma empresa que tem esse nicho da área de segurança privada e quer ser um patrocinador aqui do nosso canal, ser uma empresa parceira, lá também tem o nosso contato para você poder entrar em contato. Gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda terça e quinta-feira eu estou aqui às 17 horas trazendo um vídeo importante da área de segurança privada para você. Então pega o link desse vídeo, compartilha nas redes sociais. Não deixe de dar o seu joinha porque isso ajuda demais. Se inscreva aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri